E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Ainda há instabilidades na divisa do estado de São Paulo com o Paraná pelos lados do Oceão Atlântico. Áreas de instabilidades que se formaram sobre aquele estado também atingem São Paulo, principalmente na divisa e também no litoral sul de São Paulo. Por isso choveu pela madrugada em algumas praias entre a Baixada e o Paraná e ainda haverá muitas nuvens no decorrer do dia em toda a faixa leste entre a capital, a Grande São Paulo e principalmente as praias. Mas durante a tarde o tempo vai melhorar. Temperaturas em elevação até os 24, 25 graus no litoral vai esquentando a cada dia e os ventos vão ganhando força porque tem um ciclone extra-tropical, outro, que vai se formar lá no sul do país. E vai trazer instabilidade a partir da quinta-feira, muito vento e também uma queda acentuada da temperatura. Preparem os agasalhos. No interior nada muda, tempo quente e seco 28 a 30 graus. Grande abraço! O homem do tempo.